O plano agrícola e pecuário terá 136 bilhões de reais para financiar a safra 2013-2014 e a capacidade de armazenamento da produção vai ser ampliada. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que o Brasil consegue aliar o desenvolvimento da agropecuária sem prejudicar o meio ambiente. No ano passado, nós atingimos a menor taxa de desmatamento na Amazônia dos últimos 24 anos. Ao mesmo tempo, nós batemos recordes de produção de alimentos no Brasil. Isso mostra que nós temos a capacidade de combinar o crescimento da produção agrícola com a proteção do meio ambiente. E neste plano agrícola, nós ampliamos ainda mais o programa ABC, que significa Agricultura de Baixo Carbono. Esse programa vai ter 4 bilhões e 500 milhões de reais para financiar práticas sustentáveis na agricultura, como, por exemplo, o plantio direto na palha, a recuperação de pastagens degradadas, a plantação de florestas.